Depois de muitos debates e discussão e após passar pela Câmara de Vereadores o projeto do plano diretor aprovado pela Câmara de Vereadores por unanimidade foi sancionado nesta quarta-feira pelo prefeito municipal José Caramori. Muitas pessoas compareceram entre autoridades, empresários e representantes de entidades diversas do município. O prefeito José Caramori fala desse momento importante que o município vive com a aprovação do plano diretor. Sem dúvida, nós sancionamos um documento que aparentemente são 500 artigos praticamente, é um papel, uma lei. Mas ali nesse documento está expresso o sentimento de todo cidadão chapecoense. Todos opinaram, todos participaram, todos puderam discutir os interesses da comunidade e da forma do seu crescimento. Garantimos um crescimento sustentável, garantimos uma lei moderna, limpa, clara, que ordena o nosso crescimento por muitos anos e sujeitas evidentemente a suas alterações na medida em que for necessário sempre de forma muito rápida e ativa poderá ser adequado aos momentos, aos tempos, aos movimentos. Então estamos felizes. É mais uma peça do legado que juntamente com o nosso vice Luciano Boligão deixaremos para Chapecó. Cidade organizada. Plano diretor, plano de mobilidade urbana, plano de resíduos sólidos, enfim. Estamos deixando a cidade organizada para que continue crescendo da forma como foi concebida. Com ruas largas, com arborização, com espaços verdes, com sustentabilidade e com qualidade de vida. Um dos atos mais importantes do seu governo, prefeito, senhor, definiria assim ou não? Sem dúvida. É um dos atos mais importantes, sim, porque ele vai nortear todas as ações de crescimento do município por muitos anos. Era um anseio de todos, não só do setor empreendedor, mas de todo cidadão. Era um anseio que precisava ser transformado em realidade. O coletivo se sobrepôs ao individual. Talvez alguns individualmente não se sintam privilegiados por isso, mas está privilegiada a população como um todo. Os assuntos macro discutidos, o interesse do crescimento para que seja bom para todos, é que ficou evidente e foi exaustivamente trabalhado, discutido, tecnicamente. E por isso eu tenho certeza que, se não é o instrumento mais importante da nossa administração, é um dos mais importantes que terá efeitos positivos para o nosso crescimento por muitos anos. E esse efeito positivo também conta com a aprovação da maioria da população? A maioria da população e a demonstração de aprovação por unanimidade na Câmara de Vereadores também demonstra que ele foi construído da forma correta, com as audiências públicas, com as discussões temáticas, com os delegados, são mais de 150 delegados, representando a todos da sociedade chapecoense, os movimentos sociais, as ONGs, as entidades representativas, sindicatos patronais, sindicatos de empregados, as entidades como um todo, a sociedade organizada como um todo, pode participar. O cidadão comum que não tem nenhum cargo público ou privado, pode opinar também. Então todos participaram da construção dessa lei que é um diferencial em Santa Catarina e no Brasil. Um marco na história de Chapecó e do seu governo, como eu já disse, mas para Chapecó fica registrado nos anais. Exatamente, um marco. Um momento especial e todo um futuro para que nós tenhamos, obedecidas as regras que estão nesse plano diretor, nós tenhamos um crescimento com a qualidade de vida que o cidadão chapecoense espera. O vice-prefeito Luciano Boligon, que coordenou esse projeto do plano diretor, fala da sua satisfação. É um projeto de lei que brotou do sentimento da população de Chapecó. 150 delegados, mais de 3 mil pessoas participaram das audiências públicas, a Câmara de Vereadores fazendo o seu papel, fazendo uma contribuição, enriquecendo ainda mais esse projeto. 21 votos a favor, nenhum contra. Tudo isso demonstra que esse projeto não é meu, não é do prefeito Caramolho, é nosso, é do município de Chapecó, construído a muitas mãos, e que vai fazer com que nós tenhamos um futuro ainda melhor. Uma cidade que se prepara para crescer. Está se avizinhando dos nossos 100 anos. E quando completarmos 100 anos, vamos ter orgulho de dizer, somos a única cidade catarinense que completa 100 anos com mais de 200 mil habitantes, todos eles planejados, ordenados, participando desse crescimento. É a espinha dorsal de uma cidade o plano diretor. Mas quando o plano diretor é construído pela população, quando ele é construído num processo participativo nunca antes visto nessa cidade, é um plano diretor muito mais vivo. Está pulsando dentro das veias de cada um de nós. Por isso nós temos a certeza que não é uma lei, não é uma folha de papel. É algo que vai impulsionar todo dia. Uma cidade que cresce, sabe para onde está crescendo. A democratização do centro da cidade, a ordenação do nosso aeroporto, a consolidação das áreas consolidadas, a construção, sem prejudicar o meio ambiente, respeitando o meio ambiente. A construção ordenada de uma política do interior e da cidade, para que ambas possam usar as suas forças para todas as duas progredirem juntos. Esse é o resumo do nosso plano diretor. E é sem dúvida nenhuma um momento de comemorarmos, todos nós, e agradecermos àqueles que participaram, construíram a lei mais moderna de Santa Catarina. É nossa, é de Chapecó, é o nosso plano diretor. Teve muitas dificuldades pelo caminho para chegar até aqui ou não? Muitas discussões, as dificuldades foram enfrentadas sim, mas com conversa, com consenso, com busca do entendimento e acima de tudo com o espírito público sempre presente. O espírito de que quem precisa ser protegido, quem precisa ser salvaguardado, é a cidade de Chapecó. Por isso, esse espírito público que estava dentro de todas as conferências, mais de 60 encontros, mais de 3 mil pessoas assinaram atas de participação. O espírito público é que fez o norte de todas essas decisões. É uma vitória para Chapecó? É uma vitória, é uma conquista, mais uma conquista para Chapecó. No seu discurso, vice-prefeito, eu percebi que você não conteve as suas emoções, porque foi um momento único, um momento especial, ter dado essa missão a você como vice-prefeito para coordenar isso tudo. Agradecer ao prefeito Caramori, porque dizem que eu sou um vice-prefeito atuante. Eu sou só um vice-prefeito atuante, porque sou delegado como atuante do prefeito. Então, o prefeito Caramori tem esse espírito, tem nos provocado para que nós tenhamos uma administração a quatro mãos. E eu confesso, claro, eu sou um rapaz vindo do interior, filho pobre de um casal que me deu o estudo e eu estou aqui hoje... Não precisa chorar aqui, vice-prefeito. Eu estou aqui hoje comemorando uma conquista de todos, mas que eu tive a satisfação de estar como coordenador. Então, pretendi, na minha fala, falar sobre o sentimento de todos. E aí a emoção, obviamente, veio. Mas a emoção e a sensibilidade são fatores que devem estar com os agentes públicos. Isso não é um movimento de fraqueza, pelo contrário. O agente político que é sensível, ele é um agente político que tem muito bons ouvidos de ouvir. E quando você ouve bem, você acerta melhor. É o caso do nosso plano. Ouvimos muitas pessoas e a nossa margem de erro é muito baixa quando você tem a participação das pessoas. Imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes. Falando do plano diretor aprovado, J. Biavati.